Antes de dar início à parte formal dessa reunião, gostaria de expressar brevemente a preocupação com o cenário que se está buscando construir no palco das relações sociopolíticas no país. Este cenário instigado e incentivado que nada tem de eventual e espontâneo por alguns poucos que se negam a acatar os valores de humanidade, de respeito individual, social e institucional parece não se preocupar em que a convivência democrática não pode ser dificultada diferente disso tem que ser facilitada. Na tarde de 5 de outubro de 1988, no ato de promulgação da Constituição, o presidente daquela Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, afirmava que nós brasileiros esperamos a Constituição como um vigia espera a aurora. Não parece aceitável que essa experiência de liberdades, fruto de tantos esforços, de tantas vidas, que vem sendo consolidada ao longo dessas três décadas pela ação de alguns descomprometidos com o Brasil, com os princípios democráticos e com os objetivos da República, seja transformada em tempo de sombras e até de breu, escondendo aquele sol das liberdades, o luminar das dignidades que a Constituição assegura. Somos nós, juízes constitucionais, servidores públicos a quem incumbe o dever de, em última instância judicial, não deixar que o Estado de direito conquistado se perca, porque todos perderão. Atentados contra instituições, contra juízes e contra cidadãos que pensam diferente, votam, voltam-se contra todos, contra o país. A nós cabe manter a tranquilidade, mas principalmente a coragem e a dignidade de continuar a honrar a Constituição, cumprindo a obrigação que nos é expressamente imposta, de guardá-la para garantir a sua aplicação a todos e por todos. Constituição não é um artifício e direitos não são de menor importância, são conquistas humanas que transformam vidas em experiências que valem a pena para os dias de hoje, para as pessoas que vivem hoje, para os que vierem amanhã. Que não se cogite que a ação de uns poucos conduzirá a resultado diferente do que é a convivência democrática. Que não se cogite que se instalará algum temor ou fraqueza nos integrantes da magistratura brasileira. Este tribunal é presente, está presente, permanecerá presente e atuante, cumprindo seus compromissos institucionais com a República. Porque este tribunal teve um passado a ser reverenciado e o cidadão brasileiro tem um futuro a ser assegurado. Esse futuro tem a sua garantia democrática na Constituição, que será guardada, respeitada e aplicada. Este Supremo Tribunal Federal, agora pela sua segunda turma, dá início a essa sessão, continuando, como sempre, os seus trabalhos. Senhora Presidente, parei o relatório, nada obstante, peço licença, Vossa Excelência, para inicialmente subscrever por inteiro as palavras que Vossa Excelência vem de proferir. Vossa Excelência bem captou não apenas o sentimento de uma posição de um tribunal constitucional, de uma magistrada que orgulha o poder judiciário brasileiro, como também Vossa Excelência captou nessas palavras a necessidade imprescindível que temos de sair da crise sem sair da democracia. Nós todos estamos a apreender que saúde da democracia é também a saúde das instituições. Cumprimento e parabenizo Vossa Excelência pela manifestação.